perdi tudo olha que cinturinha maravilhosa olha o tamanho dessa bunda me perdi inteiro que que é isso aí não aí não paizão aí é muito grande muito forte muito forte aquele uno o que você fosse um pombo você beijava uma pomba e é claro que eu beijava né conversão ahhh ok ahhh to ligado deus me lê salve que sai fora sai fora o corinthians é essa aí os jovens de hoje em dia só escuta funk eu tá bom 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 e atendia por lá nossa vai levar uma bolada na cara tá bom vai lá fala fala Igor obrigado pelo donete viu Igor tamo junto fala se prepara Aruan hoje tu infarta tô preparado foi o dia dos namorados né só que eu tava meio quebrado aí não tinha dinheiro pra dar nada pra minha namorada aí pá tudo jóia né velho eu não tinha dinheiro pra dar nada pra ela então ela pediu algo muito muito estranho velho só que como eu não tinha dinheiro né eu resolvi fazer isso só que ela esqueceu de tirar o anel mano do dedo e eu não tô conseguindo nem sendo quando você vai no rolê e vê um cara uma menina chupando um pirulitinho é para tirar o bafo é porque tá muito louco qualquer tá vendo meu dedo cheio de anel aqui aí eu pego o peru só para ficar segurando e mostrando o anel metendo uma mala ahhh como é que é homem entendi entendi qual é o padre mano aí não matou o padre o padre tá vivo o padre vai bater não com um tiro de bazuca menor foi mal meu rei foi mal meu rei foi mal foi mal foi mal o oxi a não a não Meu irmão pegou a minha namorada, eu fui lá e peguei a irmã dele, fiz certo, fez certo, Kevin Meu irmão pegou a minha namorada, eu fui lá e peguei a irmã dele, meu Deus Bagação, então é isso aí Isso não é ideia, não, ué Tem que dar o troco mesmo, irmã dele Tá bom As irmãs de salve pro Jacinto Leite, aqui no Rego É, o Jacinto, né? Cara, é santa Um abraço pro Japão Tem que ter como na cama Sabendo que o salgado mais gostoso da rodovia é o da Ana Moça, boa no... Ué, gente, queixuda, queixuda, queixudadinha da Ana Os melhores, mais gostos de salgados que você encontra aqui E ó, é prito maior, hein Nossa, o salgado é lindo, queixuda Toma Essa coxinha tá me chamando atenção Quanto é coxinha? Um e cinquenta Não, mas não é possível Um e cinquenta Tá barato Tem que ser Tá bom, caralho Porra Que susto Tá bom Tá bom Não vem, vem aqui, precisamos conversar Ah, fodeu Tá bom Homens fazendo amizade Eu tenho um problema, cara Se eu tenho um problema Sim, você tem um problema É, eu tenho um problema Meu carro não tá funcionando Que carro você tem Fodeu Mano, sua bateria tá desconectada Tá bom Com dez anos A palma da palma da sua mão No seu ombro Não importa o quanto você tente Não dá A menos que você seja realmente analfabeto Você não consegue olhar pra uma palavra E não ler ela É sério, tenta Se aprenda a dançar muito bem Quem irá usar, mano Esses caras tão maluco Esses caras são doentes Tá bom Ela, ele provavelmente deve estar me traindo Eu e os manos Ih, é Clash Royale, né Super choque Não assisti muito isso aí, não Mas tá bom Tá bom Devedor mais fraco Meu Deus Senhor, o que é isso, meu filho? Calma Calma, menina Eu, hein? Oxi Como é que tá o Atlético, hein, Flamengo? Cabra ruim Você é flamenguista Meu pai, quem ganhou, é mesmo? É isso mesmo É isso mesmo É exatamente isso É isso mesmo Jogos de celular tentando passar a nu Depois de eu ter Nossa Muito Zanzarine deu dinheiro Os BRLR dólar 2 Salve, Zanzarine Aruan Será que o São Paulo se classifica hoje? Não Péssima pessoa também Eu não posso falar Tipo, colocar o Neymar Acima do Imperador Porque o Neymar É tipo, muito mau caráter, né Muito Babaca Idiota, né Eu amo ele demais Entendi Isso aqui, ó É um casal Ixi, é irmã Meta de relacionamento Isso é meta de relacionamento, hein É minha irmã, pô Pêche Entendi Papai, olha o que eu vou fazer nessa cara, olha Rapaz Jesus E agora? E agora? E agora? E agora? Do outro lado é melhor, Paulo Do outro lado, porra, é melhor Assim, né? Assim Flamengo é freguês do galo Do lado do picareiro Do dinheiro do BRLR 1 dólar e 90 centavos É isso Especialista Você tem que beber 2 litros de água por dia Eu bebendo Compra um boneco Dizeram que tá usando laconte Love Tá bom Tá bom Qual mais? Onde que eu vou fazer nessa cara, olha o que eu vou fazer nessa cara, olha o que eu vou fazer nessa cara... Tchau, tchau.